Você não tinha o direito de entrar aqui e mexer nas minhas coisas. Ah, não? Quer dizer que você pode entrar na minha casa, mexer nos documentos que eram do Guga, e acha que eu não tenho o direito de mexer nas tuas coisas, é isso? Exatamente. Sabia que eu não podia confiar em você, cara. Tava bom demais pra ser verdade, né? Confiou porque não quis. Eu disse que depois a gente conversaria. Droga, Bruno! Precisava roubar a porta e entrar no meu quarto assim, mexer nas minhas coisas? Isso que você fez foi muito feio. Desculpa invadir o teu quarto, mas era muito mistério pra minha cabeça. Você vem com um monte de perguntas sobre o Guga, vem falando um monte de papo furado. Carla, não tava dando mais pra engolir, não. Quando eu te perguntava qual era a tua, você me mentia na maior tranquilidade. Eu achei que depois do que aconteceu entre a gente, houvesse mais confiança. Confiança. Você deve estar brincando comigo, né? O pior é que eu não tô brincando. Chega, Carla, chega. Olha, eu não tô mais afim de aturar esse teu teatro. Quem que é você, hein? Me fala agora. O que significam essas fotos? Ok. Se você faz tanta questão de saber dessa maneira... Senta aqui, Bruno. Senta aqui. E agora você vai saber de tudo. Tatuí, vocês conhecem? É, quer dizer, eu... Nós fomos namorados. Bom, mas nada sério. Não seja deselegante, Tatuí. Imagina, não faz o seu estilo, né? Não, mas ele não tá mentindo, não. Nós tivemos, sei lá, uma atração, né, Tatuí? Nós éramos muito jovens. Sei, sei. Você continua... bonito, hein, Tatuí? Você também. Então o que você tá fazendo por aqui? É que me disseram que a minha filha tinha vindo pra essas bandas e eu vim atrás. Não sei se vocês a viram, é a Claudinha. Claudinha? É, a Cacau. Você é a mãe da Cacau? Sou. Investigadora? Peraí, Carla, não vai me dizer que você trabalha pra polícia. Na verdade, eu trabalho pra uma firma de investigação particular nos Estados Unidos. Então você é uma investigadora particular? Antigamente tinha outro nome. Detetive. Você é uma detetive? Exatamente. E a firma da qual sou funcionária trabalha pra uma companhia de seguros. Tá, e o que isso tem a ver com o meu irmão? O teu irmão tinha um patrocinador. Esse patrocinador fez um seguro da grana que investiu na equipe do Guga. Com a morte dele, esse patrocinador recebeu a grana do seguro. Aí nós fomos descobrir que essa firma do patrocinador era fantasma. Peraí, Carla. Você tá querendo dizer que alguém recebeu dinheiro pela morte do meu irmão e ninguém sabe quem é? Exatamente. Agora a seguradora quer saber aonde tá essa grana. E você veio pro Brasil pra isso? É a minha profissão. Na verdade eu tô iniciando. Eu faço parte de uma investigação. Tá, então você não é a única investigadora. Aqui no Brasil, sim. Mas nos Estados Unidos tem uma equipe que tá investigando a vida do Guga, o acidente. E você já descobriu alguma coisa? Bruno, a minha parte nessa investigação era saber se a família do Guga tinha um nível de vida suspeito. Ah, essa foi muito boa. Quer dizer que vocês estavam desconfiados de mim e da minha mãe? De certa forma, sim. E o que que você descobriu? Que a minha família tem um nível de vida, assim, suspeito, como você acabou de dizer? Não. Tá na cara que não foram vocês que pegaram a grana. E eu quero saber mais alguma coisa. O que aconteceu entre a gente também fazia parte da investigação? Não sou tão boa investigadora assim. Não a esse ponto. Não foge da pergunta, Carla. Eu quero saber. Tá bom. Já que você quer tanto uma resposta... Mas que coincidência, Joel, eu te encontrar aqui. Mas marinheiro é assim mesmo, né? Aparece e some quando a gente menos espera. Será que eu atrapalhei alguma coisa? Não imagina. Eu e Tatuí? Imagina, de jeito nenhum. Imagina. Ele é água. Eu sou terra. Ele é um sonhador. Eu sou muito pé no chão. A gente não tem nada em comum, né? Ah, é? Pois olha, você não sabe o que você tá perdendo. Porque não teve um namorado que me deixasse uma saudade tão grande, que nem esse velho marinheiro. Pois então pode matar a sua saudade à vontade, que eu vou deixar vocês dois em paz, sabe? Peraí, Dulce, peraí, não, não, peraí, Dulce. Dulce, Dulce, Dulce.